Agora a questão 34. A engrenagem A, acionada por motor, gira com velocidade angular ômega igual a 30 radianos por segundo. Sabendo que RB é igual a 2RA e que RC é igual a 1,5RA, determine os sentidos de rotação e as velocidades angulares das engrenagens B e C. Vamos à questão 34. Bom, ele fala na questão que a polia A gira no sentido, dá para perceber que aqui o sentido só pode ser o sentido anti-horário, com uma velocidade ômega A igual a 30 radianos por segundo. Diz que o raio da polia A é RA, da polia RA, da polia B é RB com RB igual a 2RA, tá? E o raio da polia C é RC com RC igual a 1,5RA. E ele quer saber quais são as velocidades angulares de B e de C e os sentidos de rotação de B e C. Bom, o sentido de rotação é bem simples, né? Reparem que se uma gira no sentido horário, para ver o complemento da outra para o giro, ela tem que girar no sentido horário. Então a polia B gira no sentido horário. Ok? Bom, o que acontecerá da mesma maneira para a polia C, né? Já que A gira no sentido anti-horário, C girará no sentido horário também. Ok? Então, na verdade, as polias B e C giram no sentido horário, ambas. Ok? Bom, agora nós vamos encontrar as velocidades angulares, né? Perdão, de B e C. Como eu faço isso? Bom, igualando primeiramente as velocidades lineares, porque elas são exatamente iguais quando não tem o mesmo centro. Isso ocorrerá sempre que houver circunferências com centros diferentes. Podem ser ligadas por engrenagens ou simplesmente ligadas por correias ou correntes. Ok? Então, ωRA, já que V é ωR, é igual a ωB RB. Sendo assim, fazemos a substituição. 30 vezes RA é igual a ωB, que é o que eu estou querendo na questão, vezes o raio de B, que é duas vezes o raio de A. Posso cortar o raio de A com o raio de A, posso jogar o 2 dividindo, então ωB é igual a 15 radianos por segundo. Sendo assim, também podemos dizer que a velocidade linear de A também é igual a velocidade linear de C. Como V é igual a ωR de A, ωR de C, podemos substituir agora os valores. 30 vezes o raio de A é igual a ωC vezes 1,5 raio de A. Ok? Posso cortar o raio de A com o raio de A, né? 1,5 dividindo, ωC é igual a 30 sobre 1,5, isso dá 20 radianos por segundo. Ok, senhores? Um grande abraço e até a próxima questão.